O site Luanda em Vídeo está aqui com o promotor de justiça da cidade de Luanda, Fabrício Drummond Monteiro. Doutor, hoje o júri do Marco Vizani. Do que ele é acusado e qual é a tese do Ministério Público? Ele é acusado, que também é a tese por hora do Ministério Público, de ter sequestrado o menino Juan, não o Rubem, causado a sua morte, portanto homicídio, qualificado, com duas qualificadoras, por meio cruel e mediante dissimulação ou meio que possibilitou a defesa e também por ocultação de cadáver. Essa é a tese por hora que está vinculada ao júri. O júri é vinculado a essas teses. E adiante, agora eu vou iniciar minha explanação e conforme for eu posso manter ou afastar algum dos crimes segundo o entendimento do Ministério Público, que será feito agora. Obrigado. Obrigado.